Existem equipamentos que são a definição de custo-benefício. Você sabe qual é o equipamento, qual é o rádio, que é a própria definição de custo-benefício para iniciantes? Bom, é esse aqui, galera. É o FSI 6X. Rádio de... Bom, apesar do nome FSI 6, na verdade, ele tem 10 canais. 10 canais que vão suprir a necessidade de muita gente que está começando, inclusive gente que acaba evoluindo um pouquinho, dando aqueles primeiros passos para fora de um treinador, por exemplo. Então, meus amigos, esse rádio que nós vamos levar para a pista e vamos brincar, né? Inclusive já com esse avião aqui que está na parede, para a gente fazer aquele vouzinho e mostrar a potência desse bichão. Aí, Matheusinho. Oi. O que a gente fez aqui? A gente bindou, não foi? Olha o receptor que vem aqui no rádio. FSI 6B. Como é que foi bindado? Através do plug bind. Nessa posição B barra VCC. Então, fora o receptor, o que vem mais nessa caixa aí? Veio esse cabo daqui, que você pode colocar no computador para jogar simulador de voo. Já testou no simulador? Já. Funciona perfeitamente. Eu consegui fazer até umas manobras com alguns aviões. E é isso. Funcionou. E isso aí o quê? Isso aqui eu acho que é adesivos. Ah, é adesivo. Para quando, por exemplo, esses daqui, eles se desgastarem ou se querem tirar. Hum, verdade. Pode crer. Faz sentido. A caixa, ela veio judiada, tá, galera? O rádio vem de longe. Olha a caixa do jeito que veio, ó. O rádio, ele deu uma boa... Uma boa balançada durante esse transporte. Algumas versões do rádio que eles usam, que já vem com isso aqui, tá? Mas não é o caso dessa. Isso aqui veio sem. Mas usa aí, Matheusinho. Tu gosta de usar, né? Eu gosto. Cabe certinho aí? Cabe. Então, vamos que vamos. Eu vou fazer o primeiro teste, né? A decolagem aqui dele. Mas primeiro eu vou checar os comandos, ver se está tudo na posição correta. Bom, vem comigo fazer esse teste agora. A gente vai testar aqui na mesa, ó. Eu vou cabrar o avião e ele vai ter que subir o profundor. Então, está certinho aqui e aqui. Eu vou fazer a curva aqui no aileron e ele vai ter que seguir a mesma posição. Perfeito. E o leme. Bom, vocês acompanharam e está tudo isso aqui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri No solo controlado, agora Matheusinho é tua vez cara Bom, não tem novidade Matheusinho, o controle está suave, o avião está na mão e está trimadinho Pouso Tomou um banho Quando tu for fazer um pouso e tu vê que ele está só fora da pista O avião não tem obrigação de pousar, entendeu? Podia dar muito bem o motor e tentar de novo Não está encharcado a parte de dentro, a parte da eletrônica do avião, então está de boa Agora tu vai fazer um pouso Ué, no solo e controlado Matheus Já era, prendeu sujeira na bequilha e esquece Olha lá, para mais um voo ali Galera, de verdade, eu preciso aprender bastante sobre esse rádio Isso aqui é o primeiro review Foi tirar ele da caixa, setar no avião e já fazer o primeiro voo Mas tem muita coisa para aprender, é um rádio de 10 canais 10 canais de aprendizado para a gente Então assim que eu tiver essas informações, assim que eu der uma estudada nesse rádio A gente faz um vídeo melhor, beleza? Falou E até os próximos vídeos aqui no canal, tudo que voa A gente faz um vídeo aqui no canal, tudo que voa Como não vai ter que atentar? 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 Quительно! Tchau!